Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta sessão. A presidência convida o senhor deputado Atila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente Índia Armelal, a ata reflete com exatidão o ocorrido na nonagésima sessão ordinária, que, iniciada às duas horas da tarde, se encerrou às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito, meu nobre amigo deputado Atila Nunes. Saúde. Excelentíssima senhora Presidente Índia Armelal, deputada guerreira, combativa, e que abrilhanta esta casa, representando não apenas as mulheres, mas o povo do Estado do Rio de Janeiro. E faz parte do time de mulheres dessa casa que não tem medo de cara feia. e vai para a briga. Parabéns. Senhora Presidente, senhores deputados, eu tive uma experiência, há uns anos atrás, na Prefeitura de São Gonçalo, quando, na época, o prefeito decidiu construir um museu católico, um museu da Umbanda e um museu evangélico. E as verbas que foram destinadas foram verbas distintas. Sendo que, para a Umbanda, a verba foi absolutamente ridícula. É algo assim, 10 mil reais contra um milhão de reais para o outro museu. Eu, particularmente, eu acho que não é a missão do poder público subsidiar museus, por exemplo, e das religiões. Até porque isto é inconstitucional. Se a gente ler a Constituição Federal, a Constituição do Estado, está claríssimo. É vedado ao Estado subsidiar cultos religiosos, tal, 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 tal. Então, eu pegar do orçamento do Estado e financiar o museu da Umbanda, o museu evangélico, o museu católico, além de ser inconstitucional, é inadequado. Cada religião que construa o seu museu, o seu monumento, algo parecido. E hoje, o nosso querido Josemar, ontem ele já tinha falado comigo, se depara novamente com a mesma situação que eu testemunhei e tive que intervir à época, com uma denúncia ao Ministério Público, sobre a destinação inadequada desse dinheiro para a construção de museus, que, além de ser forma inadequada, de forma injusta, extremamente injusta. só por curiosidade, a Umbanda foi anunciada em 1908 num centro espírita dentro de São Gonçalo. Pouca gente sabe disso. eu não acredito, honestamente, isso tem dentro da minha alma esse livro, eu não acredito que haja possibilidade de convivência de interesses financeiros com religião. não consigo vislumbrar de que maneira Deus, seja quem for, o Jalá, o profeta Maomé, o Jesus, o que quer que seja, estabeleça uma correlação entre você dar mais dinheiro e você ser mais abençoado porque você doou mais dinheiro. eu não consigo ver uma coisa, eu não consigo imaginar uma entidade divina, eu não consigo imaginar Jesus, o próprio Jesus, percorrendo as ruas da Galiléia e abençoando mais aqueles que por porventura lhes desse alguma moeda. Eu não tenho sentido isso, absolutamente nenhum sentido. Eu só acredito verdadeiramente na caridade. Fora da caridade eu não vejo salvação alguma. E a caridade verdadeira, ela, poucas pessoas a praticam. Você conta nos dedos, deputada, quantas pessoas a senhora conhece que praticam caridade com C maiúsculo. Não é fácil, não. Caridade significa você se doar pessoalmente. Você doa a sua alma, você doa o seu coração, você doa o seu tempo, você retira tempo da sua família para se doar para alguém. E, às vezes, nós vemos, e eu estava vindo para cá e estava vendo um anúncio do Médicos Sem Fronteiras, e também o anúncio da Unicef. Eu fico imaginando que pessoas extraordinárias são esses Médicos Sem Fronteiras. O sujeito deixa o seu país, ele é médico, e vai lá para o fim do mundo para se dedicar a crianças famélicas, doentes, provavelmente dormem em tendas, em lugares extremamente simples, o salário dele não é nababesco, com certeza absoluta, e aí ele se doa durante meses, alguns anos, para comunidades absolutamente miseráveis. Esse é um tipo de caridade. Tem pessoas que se doam, nesse instante, quantas pessoas naquela guerra agora do Oriente Médio estão se doando, socorrendo, fazendo, estendendo sua mão, abrindo as portas de sua casa. Quantas pessoas devem estar fazendo isso? Isso é caridade. Estão repartindo o seu prato de comida com alguém, o seu copo de leite com uma criança que perdeu seus pais, com isso deve estar acontecendo aos montes. Essa doação do ser humano para outro ser humano, eu acho que isso é um predicado muito especial. Nem todos têm isso, nem todos nós cultivamos isso, nem todos nós somos capazes de nos doar para o nosso semelhante, porque não é fácil. Primeiro porque o egoísmo é algo entranhado dentro do ser humano e você abrir mão de algo que é seu para compartilhar com alguém não é uma tarefa tão simples, principalmente dependendo da sua formação. E isso não tem nada a ver com religião. A gente não pode esquecer que Deus não tem religião. Qual é a religião de Deus? Não tem. Mas a religião de certa maneira cumpre um papel. A gente não pode negar que muitas religiões ajudam algumas pessoas a abandonarem vícios, a retomarem o rumo na vida, seja por temerem Deus ou seja por outra razão, não importa. A verdade é que a religião, as religiões estão aí. são milhares de religiões no mundo. Algumas a gente sabe de nome, judaísmo, catolicismo, espiritismo, mas você tem sunitas, você tem xiitas, vocês tem hinduístas, vocês tem budistas, vocês tem confucionistas, muçulmanos. Hoje, entre cristãos, cristãos eu englobo todo mundo, evangélicos, católicos, espíritas, aqueles que seguem os postulados de Jesus. Segundo a Organização das Nações Unidas, são cerca de mais ou menos 30%. Um número quase equivalente de muçulmanos, que é um pouco menos. Os muçulmanos crescem mais do que os cristãos numericamente. Numericamente. E aí você vê em outras religiões, ah sim, tem os ateus, os agnósticos, etc, 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 que são também pessoas maravilhosas. O inventor da poliomielite era ateu. Albert Sabin, Charles Chaplin, Charles Chaplin, era ateu. você deve ter um monte de pessoas que são ateias e são pessoas maravilhosas. E não importa se acredita ou não acredita em Deus. Eu tive uma experiência muito interessante em Dias Melal, e até recomendaria, no dia que a senhora puder, há muitos anos eu tive o privilégio de conhecer a Noruega. Mas, para chegar na Noruega, você passa pela Dinamarca, Suécia, e vai beirando a Finlândia até chegar na Noruega. É tudo ali pertinho. Olha que coisa curiosa. 82%, só para dizer para a senhora ter noção, na Noruega, a taxa de analfabetismo é próxima do zero. A taxa de pobreza é zero. Então, não tem pobre, não tem analfabeto. Ali é como se fosse o céu. Tudo bem que os impostos ali são gigantescos. Mas também você não precisa de um plano de saúde, porque o governo lhe dá um bom plano de saúde. Você não precisa se preocupar com a escola privada, porque o governo lhe dá uma boa escola pública. Em compensação, você paga quase 50% que você ganha de impostos ao governo norueguês. E uma coisa me chamou a atenção, eu sou muito curioso e fico conversando com autoridades, etc., 82% dos noruegueses, e depois descobri que também dos suecos e dos finlandeses, mas eu vou frisar mais na Noruega, porque ela tem 82% da população não tem religião. Eu falei que não tem religião, não disse que não acredita em Deus, é diferente. Eles simplesmente rejeitam qualquer tipo de religião, o qual que você imaginar. Você não vê um carro, não vê um veículo, assim, Jesus, não sei o quê, Deus é fiel. Você não vê nada. Eles simplesmente se recusam a entrar numa igreja, seja ela qual for. É um povo pacífico, é um povo bom, eles dão valor à família extraordinário, são pessoas dulcíssimas, violência. Violência, a última, talvez, crime que aconteceu lá foi um cara que deve ter se suicidado ou caiu da escada, não sei o quê, não existe isso lá. Eu não sei se é porque ele já mora no céu e não adianta você prometer o lote do céu porque ele já está no céu, deve ser algo parecido, não é? Deve ser algo parecido. Vem cá, você está me prometendo o lote do céu, eu já moro no céu, eu não tenho problemas existenciais. E isso é uma coisa curiosa porque determinadas religiões, eu não vou nominá-las, mas algumas religiões, elas proliferam nas camadas mais miseráveis do planeta. é onde as pessoas têm problemas de natureza material, existencial, portanto espiritual muito forte, passa necessidade muito grande e aí ela tem que de alguma forma culpar alguém ou algo pela sua miserabilidade. E aí você dá o apelido que você quiser, demônio, aí não importa, quem é o culpado não importa. E repare que todo o sul dos Estados Unidos, os estados de Louisiana, Mississipia, Alabama, são os estados mais miseráveis, os Estados Unidos não é bem miserável, mas são os mais pobres dos Estados Unidos, é onde proliferam mais essas crenças. A África inteira, com exceção dos países muçulmanos. Aqui no Brasil, repare que são nas regiões mais simples, mais humildes, onde mais se prolifera esse tipo de, como eu diria, de seitas que estimulam isso, é a promessa da salvação por alguma razão. Eu tenho, na minha, na minha convicção religiosa, eu defendo sempre a não permuta por qualquer coisa por dinheiro. eu não acredito em nenhuma religião que misture dinheiro. Eu sou, eu fui amigo, né, de um homem extraordinário chamado Chico Xavier. Então, um homem que, ele escreveu 495 livros diferentes, eu estou falando de 495 títulos diferentes, que vendeu milhões de exemplares, só superado pela Bíblia. O Chico, aqui no Brasil, e fora do Brasil, vendeu horrores. Eu não sei o quanto ele teria em direitos autorais, o número, isso em dinheiro, não sei quanto seria, você imagina milhões de livros vendidos, ele pegou todo esse dinheiro, dos livros que foram editados, eu acho que pela Federação Espírita da Brasileira, pegou aquele dinheiro todo e doou para obras de caridade, crianças, não sei o quê, e continuou morando na mesma casa simples no interior de Minas Gerais. é esse tipo de conduta religiosa que eu acredito. Não comprou aviões, não comprou helicópteros, não comprou fazendas, não comprou barco, jet ski, aliás, seria impensável o Chico Xavier não jet ski, não é isso? Que era a única vaidade dele, eu não sei se vocês saibam, a única vaidade que ele carregava, e o espírito de Emmanuel o criticava por causa disso, era a peruca. Então, a vaidade dele, oi, Dionísio, era a peruca, só. Morreu de forma simples, no dia que o Brasil foi campeão, por sinal, ele disse que iria embora no dia que o brasileiro estaria muito feliz, no dia que o Brasil foi campeão de futebol, ele se foi, uma pessoa extraordinária. e nós temos pessoas como o Chico em todas as religiões. Vocês podem estar certos que nós temos. Eu tive um grande amigo, o Neemias Mariem, um pastor extraordinário, evangélico, presbiteriano, creio eu, o Neemias era um craque, sabia aquela Bíblia, e me parece que ele teve até naquele programa, dos mais antigos, se lembra do Jota Silvestre, eu nem se lembro do Jota Silvestre, que era sobre adivinhação, sobre, como era o nome desse? Show do Limite, algo parecido. E o Neemias Mariem, inacreditável a memória dele, ele sabia cada salmo, cada versículo, olha, e a Bíblia é desse tamanho, era um homem extraordinário. Acabamos amigos, ficamos amigos. Da Igreja Católica, obviamente, porque o Brasil é uma delícia, o Brasil, principalmente da minha juventude, meu Deus, nós brincavamos com crianças evangélicas, com católicos, com, eram todos extraordinários, nós não tínhamos essa, esse ranço, que hoje você vê, de separação brasileiro, de um lado, isso é igual da separação, deputada Índia Melau, já que a senhora é de descendência indígena, não é isso? Porque agora eu não posso falar Índia, é politicamente incorreto, não é isso? Eu nunca sei exatamente, eu tenho que tomar um cuidado grande, porque hoje, dependendo da palavra, você está agindo politicamente de forma incorreta. Mas, repare que o Brasil está cada vez mais dividido, não é? Negro de um lado, brancos de outro, indígenas, carapálidas, umbandistas, evangélicos católicos, não é? Pessoas que são obesas, pessoas que não são obesas, não é? Homossexuais, heterossexuais, e tenta-se, inclusive, incluir uma nomenclatura nova no idioma português. ontem eu estava falando com o deputado Luiz Paulo sobre isso. Todas, todos e todes. Não existe isso. Não existe. Ah, porque é para definir o sexo não definido, binário, não binário. Não existe isso. Vamos criar isso, fazer, então, uma reunião com Portugal, porque você tem que passar qualquer modificação no nosso idioma, tem que passar por lá também. E vamos incluir, então, o todes. Agora, o que também será um erro, porque o que define, e ontem eu disse isso aqui, o que define o gênero é o artigo que antecede a palavra. Não é isso? O motorista. A motorista. Não é isso? Então, você sabe se é A ou O. Aí você fala motoriste. O que é isso? É O motoriste ou é A motoriste? Ou é E motoriste? Não tinha pensado nisso? Então, você coloca a sua cabeça para pensar, só um... A pessoa, feminino ou masculino? Tanto faz, pode ser masculino ou feminino. Então, nós estamos vivendo hoje também a ditadura da nomenclatura. As pessoas têm medo de falar, por exemplo, a palavra denegrir, como se fosse racista. Não é. Denegrir vem do grego denegare, que significa negar. não tem nada a ver com racismo. Bom, se você falar que... Não, o sujeito é meia-tigela. O quê? Meia-tigela? Porque meia-tigela era meia-tigela dada por escravos que comiam quando eram punidos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem que ficar escolhendo as palavras. Mulato é proibido, você sabia agora? É pardo. Tudo é politicamente incorreto. Ah, sim, é negro ou preto? E você imagine o número de vezes que eu já fui chamado de macumbeiro, hein? Cadê o filho do Flávio? Imagina se eu fosse ter fricote porque já fui chamado várias vezes de macumbeiro. O que o senhor quer ficar entre nós? Eu até gosto. Primeiro porque eu sou. E se por que eu gosto. Fala macumbeiro. Falei, é comigo mesmo. Mas se você levar tudo à ponta de faca, não, o que pode, troca, tira, bota, daqui a pouco o Dionísio, que é um bom orador, vai ser incapaz de fazer um discurso. Luiz Paulo, que adora falar, também vai, está tudo proibido de fazer um discurso. Nós vamos ter que escolher tantas as palavras, mas tanto, tanto, tanto as palavras, que simplesmente vão nos faltar palavras. E sabe o que eu estava pensando? Para terminar, porque eu já estou me alongando mais do que devia, eu estava esperando, deputado Luiz Paulo, eu estava esperando o senhor. Porque o senhor não tem o pinga-fogo. Nós somos da geração do pinga-fogo, não é, o deputado? Uma criança, olha que coisa curiosa, uma criança da classe média, média, média alta, uma criança que mora na Zona Sul, Tijuca, ela, aos seis anos de idade, ela já conhece 45 mil palavras, 45 mil vocábulos. Olha que extraordinário. Eu não sabia disso. Eu tenho uma neta, por exemplo, de 10 anos, que eu fico impressionado, ela fala sobre tudo, concordância, bota os S, tudo direitinho. Uma criança de seis anos, a mesma criança de seis anos, nascida numa comunidade pobre, e convivendo com pessoas pobres, numa favela, ou no interior do Brasil, só conhece seis mil vocábulos. A criança de seis anos, pobre, conhece seis mil palavras, e a de classe média, média alta, conhece 45 mil palavras. Isso é só para chamar a atenção de como a educação é fundamental. Imagine a dificuldade para uma criança que conhece menos palavras de construir frases, parágrafos, e até escrever uma pequena redação. Isso é para reflexão. Obrigado, senhor presidente. Luiz Paulo, meu ídolo, meu símbolo, como diria Alberto Roberto. Um prazer tê-lo. E, senhor, me desculpe, eu não ter ido à reunião de liderança, porque eu cheguei aqui 15 minutos antes e falei, não adianta subir, porque ele deve estar descendo. Eu não disse que o senhor cantou para subir, eu disse que o senhor devia estar descendo. Muito obrigado, presidente. Agradeção ao deputado Atila Nunes. O próximo orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, querido companheiro líder Atila Nunes, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna para efetivamente fazer uma solicitação ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. eu tenho por ele um grande apreço, porque o Rio de Janeiro, ele tem dois momentos. O momento do Eduardo Paes anterior e o momento do Eduardo Paes agora. Eu o classifico um grande gestor e tiro o chapéu para ele pela maneira que ele conduz o município do Rio de Janeiro. mas como o professor, querido amigo Luiz Paulo Corrêa da Rocha sabe, e o líder Atila Nunes, eu defendo e defendo muitos taxistas. E por que que defendo os taxistas? Por conta do meu saudoso pai, Agenor Lins, que era taxista. Trabalhou em táxi naquela época que se pagava diária de carro a quilometragem. Daí em vida, meu pai me pediu que sempre defendesse a categoria, mas não sabia ele que um dia Deus iria me colocar no parlamento para efetivamente defender e atender o pedido dele. Eu quero dizer, presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, da minha tristeza com a secretária municipal de transporte que insiste em não cumprir a lei, a lei municipal 6644 de 2019, de autoria da vereadora Vera Lins, que autoriza em via especial o táxi circular com passageiro. Autoriza os táxis a circular em BRTs e linhas especiais privativas da prefeitura com passageiro. Eu vejo que o prefeito infelizmente seguia pela secretária municipal de transporte e anunciou através dela essa senhora que não tem sensibilidade com taxista, aliás, vou mais longe, não gosta de taxista, infelizmente proibiu a utilização da via especial nova da Avenida Brasil. Mandei para o prefeito a solicitação para que pelo menos cumprisse a lei, porque é dever de ofício, mas essa senhora preferiu através de um ato pessoal induzir o prefeito a erro e não cumprir a lei. Assim sendo, na qualidade de presidente da comissão de transporte deste parlamento, entrei com uma representação no MP, no judiciário contra secretária municipal de transporte, pedindo o cumprimento da lei 6644 de 2019, que autoriza a circulação com passageiros de táxis nas vias expressas. Eu creio que o prefeito está sendo induzido a erro, porque arguiu nobre presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a inconstitucionalidade da lei só agora, agora em 2023, agora no mês anterior em setembro, e ainda não teve o deferimento devido. De modo que ele, ou seja, a secretária municipal de transporte, proibir na Avenida Brasil a circulação do táxi com a lei vigente, é no mínimo um abuso de poder. Estamos acompanhando no MP e no Judiciário para, se Deus assim permitir, conseguir um eliminar para que se resolva esse constrangimento. Tenho apelado ao prefeito e devo dizer que ele efetivamente até me respondeu. Eu fiquei um pouco triste porque seguiu ele a orientação da secretária municipal de transporte. mas eu disse para ele, prefeito, não tem nenhum problema, mas vou judicializar para tentar trazer este deferimento e o taxista poder utilizar essa via expressa. Na verdade, o taxista o que que quer? Sair do aeroporto com o passageiro e chegar na barra, sair do aeroporto do Galeão e chegar na zona oeste, mas ele não vai fazer ponto de parada ou vai, ou sairá no meio do caminho, ele seguirá atendendo o passageiro e só poderá circular com o passageiro. A lei é muito clara e eu repito, a lei 6644 de 2019 da vereadora Vera Lins está vigente e nós tenho eu fé em Deus conseguiremos resolver isso através do judiciário para que o taxista tenha esse ganho. Agradeço ao meu querido presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ao líder Átila Nunes, que Deus me permite uma parte com muito prazer. Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência, eu fui taxista, sei a importância que tem hoje dos taxistas, estou aqui em Brasília até, talvez peguei um táxi agora e a iniciativa de Vossa Excelência é sensacional, então pode contar comigo aí nessa luta, nessa batalha, pois eu sei hoje o que os taxistas estão atravessando, a dificuldade, nós sabemos que o Uber está aí, tirou muitas corridas aí dos taxistas, entendemos também uma necessidade de muita gente desempregada, quero deixar bem claro, mas parabenizar Vossa Excelência que vem atuando de uma forma exorbitante, muito boa mesmo aí, como presidente da Comissão de Transporte, iniciativa perfeita, e conte comigo aí meu presidente, e parabéns aí pelo seu excelente trabalho. Eu quero agradecer ao Marcelo Seudino, deputado, eu sou seu fã pela sua postura, pelo seu trabalho, pela sua ética, e eu também tiro o chapéu para Vossa Excelência pelo belo trabalho que faz. Solicito esta Casa de Leis que transcreva nos anéis do Diário Oficial a nossa fala, para que possamos ter para que possamos ter efetivamente a representação daquilo que fizemos no Judiciário. E estamos aguardando e vamos continuar aguardando o MP e o Judiciário para que se faça cumprir a Lei 6644 de 2019 de autoria da vereadora Vera Lins. Espero que o prefeito Eduardo Paes, verificando a demanda, que é zero, e mais, ainda quero encerrar dizendo que em outros estados o taxista já utiliza a via expressa. São Paulo, o taxista utiliza a via expressa. Apenas no Rio de Janeiro, essa senhora secretária municipal de transporte, por não gostar de táxi, não liberou para o taxista com o passageiro utilizar a via expressa. Mas a lei está vigente e vamos aguardar o que dirá o Judiciário. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dionísio Lins. vou passar a presidência ao deputado Valda Seaza para que eu possa fazer uso da palavra. senhor presidente, deputado Valda Seaza, senhores deputados presentes, deputado Atila Nunes, deputado Dionísio Lins, dublê de deputado e secretário Douglas Ruas, senhoras e senhores deputados também que nos acompanham pela TV Alérgica. Deputado Atila Nunes, eu estou dando uma boa notícia ao deputado Douglas Ruas, que eu quero muito que ele fique aqui no plenário junto conosco. afinal, é o nosso melhor quarto zagueiro, depois que ninguém alegre que não é deputado, que ele é secretário. Então, nesse sentido, entrarei hoje com uma ação direta de inconstitucionalidade, que o governador não pode criar secretaria por decreto. Já tinha entrado ano passado e a semana passada foi julgado os embargos de declaração e foi considerado inconstitucional fazer secretarias por decreto porque desrespeita a Constituição estadual. E, recentemente, ele incindiu no mesmo erro. A reclamação cabe no TJ. Não está decidido, não está cumprindo decisão do próprio Tribunal de Justiça. e, com isso, terei o prazer novamente de estar no plenário com o deputado Douglas Ruas. Essa é a primeira questão. A segunda, deputado, Dionísio Lins. Hoje, às 14 horas, nós fizemos, às 13 horas, reunião da bancada do PSD para discutir uma pauta imensa que temos pela frente. só sabe que, a partir de hoje, mas se estende principalmente para amanhã, nós temos sete projetos de leis que mexem com a questão das receitas e despesas, que são chamados projetos dos fundos, duas emendas constitucionais. E, além disso, teremos, no próximo mês de final de outubro e início de novembro, as discussões e votações do plano estadual de desenvolvimento econômico, plano estratégico de desenvolvimento econômico social, do PPA, do plano plurianual, e da LOA, da lei do orçamento anual. Você veja como a pauta, daqui para frente, passa a ter um peso e uma significação muito grande. Mas, ontem, por volta das 17 e pouco, quando desci aqui do plenário, recebi a notícia que tinha chegado uma outra mensagem do governo, mensagem que sequer na reunião do Colher de Lidas, que teve ontem, na parte da manhã, às 10h30, alguém cogitou, talvez porque ninguém soubesse. e chegou no final do dia e está na pauta de hoje. Projeto de lei que mede, que vai mexer, alterar a lei orgânica da Polícia Civil, deputado Adrati Lanões. Quando a lei orgânica da Polícia Civil foi discutida aqui no parlamento, demorou meses, mas veio para a pauta. Para você ser chefe da Polícia Civil, o que diz a lei orgânica da Polícia Civil? Você precisa de 15 anos no cargo de delegado. 15 anos no cargo de delegado. Aí chegou a mensagem para alterar 15 anos no cargo de delegado para ser 15 anos na instituição. Eu li aquilo, aí tem dente de coelho. E hoje me surpreendo, lendo nos jornais, deputado Adrati Lanões, que o governador após apenas três semanas, três semanas, quer trocar o chefe da Polícia Civil por um outro que não tem 15 anos de delegado. Só tem 12. Está nos jornais. Aí a gente muda a lei orgânica. Será que isso chama-se, deputado Adrati Lanunes, casuísmo? No seu tempo, seguramente que sim. Você faz a lei orgânica de acordo com quem você quer e não de acordo com a instituição. E a instituição não quer essa mudança. Isto é, todas as instituições dos delegados de polícia não querem essa mudança. Mas está na pauta de hoje. Já fiz algumas emendas e seguramente outros parlamentares também para sair de pauta, mas possivelmente voltará amanhã. E até o deputado Adrati Lanunes, eu tenho procurado nesse momento de crise que nós vivemos na segurança pública, e o senhor conhece o tema, sabe disso, ser cauteloso nas críticas, ser cauteloso nas críticas, porque o momento é muito difícil, mas eu não consigo entender como é que se cogita se nomeia um chefe da polícia civil e três semanas depois já se cogita trocá-lo. Então, eu queria fazer esse registro, vou aprofundar essa discussão na hora que a pauta foi discutida, não no expediente inicial, mas queria fazer essa citação. E só cumpre lembrar, cumpre lembrar, que as pessoas passam, mas as instituições ficam. e a polícia civil tem uma importância estratégica para o nosso Estado, já que a nossa polícia é investigativa. E a máxima que nós temos, e todos sabem, que o crime organizado, seja ele narcotráfico, milícia ou qualquer outro tipo de crime, você tem que perseguir o dinheiro. E a inteligência é fundamental. Então, a polícia precisa muito mais de unidade do que de divergência. Então, deixo aqui isso assinalado, senhor presidente. Agradecendo a vossa excelência ter tido a complacência de presidir para que eu pudesse fazer uso da palavra. muito obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. é um trabalho. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.